Deputados, juntos com o ACM Neto, para mudar a vida dos baianos. Fui vereador, presidente da Câmara, deputado estadual, secretário de Promoção Social e de Saúde. Agora, quero te representar como deputado federal, Léo Prats, 1244. A Bahia conhece minha história política de seriedade e respeito. José Carlos Araújo, 1200. Sou a vereadora mais jovem de Alagoas e sou deputada federal. Conheça minhas ideias nas redes sociais, vote Luma Menezes 1220. Conheça minhas ideias nas redes sociais, vote Luma Menezes 1220.